Você não pode chegar na sala e dizer assim A aula hoje vai ser incrível Vamos lá, sentando Porque ninguém vai acreditar Você precisa levar Essa vibração Você precisa... Ei gente, vamos Vamos gente Vamos lá A mudança de postura pode mudar tudo Essa foto representa Uma professora que entrava na sala de aula Assim, ó gente Bom dia, gente Tudo bem? Vamos aí pegando módulo Vamos abrindo aí na página e tal Ela nem conseguiu olhar Nos olhos dos alunos E o que aconteceu? Chegou um dia, os alunos fizeram uma baixa assinada Uma lista falou, tira ela daqui Que ninguém está suportando mais ela Ela foi chamada na coordenação A coordenação conversou com ela E todo mundo disse assim, ó Não vai ter jeito Mas ela entendeu, a ficha dela caiu E ela disse assim, só tem uma pessoa Eu sou capaz de mudar isso Eu E essa mulher Ela só precisou de uma ação, gente Ela só precisou de uma ação Qual, Zandra? Mudar a postura Então ao invés dela entrar cabisbaixa Sentar na cadeira Abrir o livro Ela começou a entrar com vibração Ela começou a entrar com energia Ela começou a entrar com ânima E ela começou a entrar parecendo que ia para um lugar de muito sucesso Bom dia, gente! Vamos lá! Hoje vai ser a nossa aula! Uou! E a vibração que ela começou a carregar nela Levou uma vibração E essa energia reverberou as salas de aula E você quer saber o final dessa história? Ela ganhou o prêmio de melhor professora Ninguém pode travar você De mudar para melhor A sua própria vida Ninguém pode fazer isso Obrigada!